Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz falando, estou aqui novamente com o quadro, será que está barato? Então galera, hoje vou estar apresentando para vocês aqui o jogo Dante's Inferno Esse jogo é desenvolvido pela Visceral Games, publicado pela EA Para as plataformas Xbox 360 e PS3 Esse jogo é um jogo de ação, aventura, de Hack'n Slash Baseado no Inferno, no primeiro volume da Divina Comédia de Dante Alighieri Ele é baseado, ele não é a história da Divina Comédia Para quem não conhece a Divina Comédia, o tio recomenda fortemente para vocês estarem aumentando seu conhecimento cultural E lendo a Divina Comédia, que ela é dividida no Inferno, Purgatório e Paraíso O tio já tem, inclusive, a Divina Comédia aqui, já li e pretendo reler Inclusive para mais detalhes, porque é uma obra realmente fantástica No jogo você controla Dante, que é o protagonista do jogo E utiliza como uma arma primária a sua foice Que ele utiliza para aplicar uma série de ataques e finalizações Você também possui o que se chama Holy Cross Que é que nem uma magia, que é uma carga de energia em forma de cruz Que também é utilizado como projétil para estar derrubando, principalmente inimigos aí Que estão aéreos, né? Pássaros, monstros que voam, essas coisas Nesse jogo, Dante aí vai estar perseguindo vários inimigos Literalmente até o inferno Em busca aí da salvação da alma de sua amada Beatriz Que foi brutalmente assassinada Enquanto o bonitão Dante estava lá lutando na terceira cruzada Na hora que ele volta para Florença Encontra o corpo de sua amada estatelada no chão E começa a sua caçada Em busca de salvação da alma dela Que está aí em posse Lá do bichão, né? Então é isso aí, gente Vou estar falando agora dos preços do jogo O tio fez algumas pesquisas aí O tio não está fazendo propaganda de loja Não vai fazer propaganda de loja Então eu peço para que vocês aí confirem aí o valor Esse preço foi o que eu localizei aí Agora, no dia 29 de 10 Que é a data de 2012 Que é a data que eu estou fazendo presente o vídeo Isso aí, se você for assistir aí Daqui a seis meses Provavelmente você vai encontrar valores diferentes Aí não culpa o tio, né? Realmente é nesse final aí de outubro de 2012 Que foi a pesquisa que o tio fez Você vai encontrar aí na internet De R$66,90 para a Xbox 360 Aí moçada, anota aí De R$66,90 até R$180,32 Pô, preço alto aí é o preço final, né? Isso você encontra Se você pesquisar aí nos sites de busca No Google Onde você quiser Buscar pé, bom de faro Pesquise Quanto mais pesquisar, melhor Eu recomendo o Google Eu fiz pesquisa também Em uma loja aqui em Campinas Que o tio sempre está buscando os jogos Mas estava como esgotado o jogo lá Inclusive Quando eu encontrar o valor mais barato Eu vou estar falando aqui Colocando inclusive o link da loja Tá bom? A dica para a Xbox 360 agora É realmente comprá-lo Através da LiveBR A nossa santíssima LiveBR Que esse já é o terceiro vídeo Que realmente está com o valor mais em conta Do que os valores de mídia física Tá? Esse jogo encontra-se na Xbox Live Por apenas R$39, galera É um valor baixo Porque o jogo Tem bastante qualidade Vocês realmente vão gostar Tá? Eu já fiz aí nessa série Deus Ex Human Revolution Que estava por R$59 Lord of the Rings War in the North Que estava por R$39 Também Além de algumas promoções Que até o tio pegou essa semana Uma promoção por R$19 Do Bioshock Mas o tio não fez Porque realmente é uma promoção De uma semana Nesse preço Então realmente Quanto eu fosse fazer o vídeo Editar e tudo mais Pode ser que a promoção já tenha terminado Então o tio achou melhor Não está falando Tá? Para Recapitulando O tio falou bastante Xbox 360 R$39 Na Live E Mídia física R$66,90 Até R$180,32 Se vocês forem comprar Mídia física O tio não recomenda Pagar mais do que R$70 R$75 Nesse jogo Tá? Um jogo já antigo Se você for repassar depois Dificilmente você vai repassar Por um preço bom Tá? Então se realmente você tem Não encontrar até R$75 E quiser mídia física Eu recomendo que vocês Entrem lá no Troca Jogo Que o tio faz parte da comunidade E tem bastante oferta Desse jogo lá Para a troca Tá? Então se quiser Entra lá Faz o cadastro Eu recomendo aí Que utilize o Troca Jogo Deixe que você Faça as coisas aí De forma ponderada Escolha bem as pessoas Com quem você vai trocar Tá bom? Para PS3 Vamos lá PS3 o tio encontrou De R$69,99 Até R$197,15 Mesma coisa Eu não recomendo pagar Mais do que R$70 A R$75 Nesse jogo Em mídia física O tio vai pedir Desculpa aí Para vocês Em relação ao valor Desse jogo Na PSN Porque o tio Tá arrumando agora Um PS3 Pra tá inclusive Fazendo e melhorando O canal Apresentando Gameplays De jogos De jogos exclusivos Então é isso Então é isso O PS3 também De R$69,99 Até R$197,15 Não paguem mais do que R$75 Nesse jogo Tá bom? Só para vocês terem uma ideia Da qualidade Da qualidade Realmente Sinistra Sinistra Realmente Infernal Esse jogo Com bastante visualizações Tá? Eu agradeço a vocês Do fundo do coração Por tudo isso aí Que vocês estão proporcionando Então vou continuar fazendo Trabalhando com afinco Para melhorar a qualidade Dos meus vídeos Para que vocês possam Estar aí Sempre confiando Que tenha um vídeo De qualidade E um gameplay Bacana Com jogos Legais Para que vocês possam Estar acompanhando Tá? Vocês gostaram do vídeo? Dê o seu joinha Aperte ali No curtir Não custa nada E você vai estar ajudando Muito na divulgação Do vídeo E passando essas informações Para outras pessoas E ajudando outras pessoas A estarem Pagando menos Num jogo Original Tá? Clique no seu favor Clique também Adicione o seu favorito Ajuda muito o canal E se você não estiver inscrito No canal Se estiver vendo o vídeo Se inscreva Você vai estar acompanhando aí Vários quadros Esse quadro Inclusive Que eu vou estar fazendo sempre O Será que está barato? Outros quadros Que eu estou fazendo Que é o dia do jogo arcade Eu estou fazendo também A campanha do Resident Evil 6 Eu faço o quadro Pela primeira vez Que eu vou estar trazendo Jogos como Assassin's Creed 3 Black Ops 2 Black Ops 2 Eu vou estar trazendo Halo 4 Então acompanhe Não perca Que eu vou estar postando aí Esses vídeos Para vocês Tá? Muito obrigado Eu fico por aqui Aquele abraço Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau